Um grande deslizamento de terra ocorreu na rodovia Mixtla de Altamirano, em Veracruz, México, no início do domingo, 11 de fevereiro de 2024, bloqueando o tráfego para comunidades próximas. Não houve relatos de feridos ou casas danificadas. As autoridades locais disseram que o tráfego foi bloqueado no caminho para várias comunidades, incluindo Zacaloma, El Terreiro, Atlahuixia, Tlacuazinga, Tecolotla e Mangotitla. A proteção civil do estado disse que não havia casas afetadas ou pessoas feridas por esse colapso de material que fosse de grandes proporções e que eles esperam removê-lo o mais rápido possível para a livre circulação em sua totalidade. E aí E aí E aí E aí Um estado de emergência foi declarado em Zacaloma, El Terreiro, Atlawixia, Tlacuazinga, Tecolotla e Mangotitla, pois o deslizamento de terra causou estragos e levou ao desaparecimento de uma aldeia. Como resultado do deslizamento de terra, duas pessoas sofreram ferimentos, duas pontes foram destruídas e uma estrada foi completamente fechada. Cerca de 200 famílias foram evacuadas, enquanto outras 350 foram transferidas para terrenos mais seguros. Segundo a mídia local, o deslizamento de terra foi causado por uma falha geológica e excesso de águas subterrâneas no setor. Os governos central e local realizaram medidas e ações para limpar o excesso de terras. Amiga 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.